O que a população pensa sobre a violência sexual contra as mulheres? Para responder essa pergunta, pesquisadores dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva realizaram uma pesquisa e constataram que a maioria das pessoas acaba naturalizando a agressão sexual por falta de informação. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. O estudo mostra que para 51% da população entrevistada, violência sexual significa somente sexo sem consentimento. De acordo com os pesquisadores, isso revela que homens não percebem as agressões sexuais que praticam e nem as mulheres se dão conta que estão sendo violentadas quando são beijadas à força, encoxadas no transporte público ou forçadas pelo parceiro a fazer sexo sem vontade. Quando a gente pergunta para as mulheres, você já foi vítima de violência sexual? 11% falam que sim. Quando a gente, por outro lado, estimula uma série de violências sexuais, que não é apenas o sexo sem consentimento ou estupro, esse percentual sobe de 11% para 39%. Ou seja, tem muitas atitudes que acontecem no dia a dia com grande parte das mulheres que são formas de violência sexual, mas que elas não entendem dessa forma. A pesquisa sobre a percepção dos brasileiros em relação à violência sexual foi realizada em julho pelo Instituto Locomotiva e divulgada nesta semana pelo Instituto Patrícia Galvão. Mil pessoas foram ouvidas, homens e mulheres com mais de 18 anos, em 70 municípios. Entre os dados que mais chamam a atenção, Maíra destaca que 67% dos entrevistados acreditam que a violência sexual acontece porque os homens não conseguem controlar seus impulsos. A gente sabe que a gente está numa sociedade extremamente machista, em que os homens entendem que as mulheres são propriedades deles, né? Então, se o homem tem o desejo de fazer sexo, ele entende que a mulher deve satisfazê-lo nesse desejo. Existe uma ideia, né, que é naturalizada de que os homens têm uma sexualidade incontrolável, né? De que eles não têm poder sobre tanta testosterona sobre os seus corpos, né? Uma coisa que é construída desde a infância. E ditados populares que acabam reforçando isso, tipo prendam suas cabras que meus bodes estão soltos. Esse comportamento não é resultado apenas do machismo e da cultura do estupro, segundo a militante feminista. A mídia também contribui para que a mulher seja desrespeitada. 74% da população acreditam nisso. Qualquer cena de filme, de novela, tem uma violência contra uma mulher, tem um estupro, tem um assédio. E vai se naturalizando essa ideia. Tem que ter controle social, né? Os meios de comunicação não podem divulgar o que eles querem da forma que querem, no momento que querem. Tanto que existem poucas, mas algumas regras, né? Você não pode botar cena de sexo num programa das 7 horas da noite. Mas a pesquisa também apontou para uma mudança positiva de comportamento. 96% concordam que é preciso ensinar os homens a respeitar as mulheres e não as mulheres a terem medo. A pesquisa mostra como um ponto positivo que muito avançamos nas ideias, né? No campo das ideias sobre o respeito às mulheres. Mas avançamos, mas ainda há muito a ser conquistado no dia a dia dessas mulheres e para que essas violências cessem. Não, 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 não.